Um chance para o Fluminense, o Ceará aproveitando e fazendo logo no início com o Felipe Azevedo. Vamos então aos melhores momentos aqui do jogo, Lédio. Jogo muito bom, o Fluminense começou com uma certa instabilidade emocional, mas quase faz o primeiro gol. Com dois minutos e um chute. Rafael Sobbs. Bem feito do Rafael Sobbs, muita gente gritou gol, que a bola bateu na rede pelo lado de fora. E o Márcio Rosário, que desagradável. E aí vem o Márcio Rosário, foi quem não funcionou no Fluminense hoje. Muito nervoso, pisa na bola e dá o gol para o Felipe Azevedo. Que começou muito bem a partida, né? Sete minutos fez, um grande primeiro tempo o Felipe Azevedo. Foi escalado de forma inesperada pelo Dimas Filgueiras e jogou e justificou a sua escalação, principalmente no primeiro tempo. O Fluminense ainda teve um momento ali de confusão, de confusão tática, levando pressão do Ceará. Só que aí o Fred começa a recuar, sair da área e trabalhar como garçom. Olha o que ele faz, deixa o passe perfeito, projeção em diagonal do Rafael Sobbs e o jogo estava empatado. Aliás, foram vários passes do Fred. Aí o Fred, que a gente conhece, perdendo um gol de cabeça, né? Se colocando na segunda trave. Ele deu esse belo passe também para o Marquinho. Ele fez de tudo, fez de tudo no jogo. Aí já... Aí o Felipe Azevedo de novo. Era Fred e Felipe Azevedo no primeiro tempo, foram os donos do jogo. Aí já o segundo tempo. O Ceará até começou bastante guerreiro, valente no segundo tempo, mas o Fluminense foi dominando o jogo, foi ocupando espaço. E o gol parecia questão de tempo, né? Cabeçada no Fred, no travessão, olha, sem ângulo, hein? Na trave, melhor dizendo, não no travessão, na trave. Impressionante. A partir do momento que o Fluminense ajeitou a marcação em cima do Oswaldo e principalmente do Felipe Azevedo, passou a ter o controle total do jogo. O Carlinhos aparecendo bem pelo lado esquerdo, tinha uma avenida, tinha uma avenida pelo lado direito, já que o Dilma escalou o Sim, que é um atacante, como lateral direito e foi ali que o Fluminense atacou. E foi por ali que o Rafael Sobres fez o segundo gol. Carlinhos deu um belo passe para o Sobres, né? Outro grande destaque do jogo, o segundo gol dele, o gol da virada. E acho que o Ceará, a partir daí do momento do segundo gol, sentiu muito, né? Esse foi o melhor lance. O chute do Eusébio de fora da área. O detalhe, o Fluminense, o jogo teve quatro minutos de acréscimo. Dos 45 minutos aos 49, o fim dos acréscimos, o Fluminense teve a bola dentro do campo do Ceará, sem o Ceará conseguir roubar e levar para um determinado contra-ataque ou alguma ação ofensiva. O Fluminense conseguiu cozinhar todos os quatro minutos de acréscimos dentro do campo do Ceará.